Nesta primeira reunião de Câmara que se realiza dentro de momentos, irei apresentar uma proposta com o objetivo da Câmara Municipal do Funchal adaptar ao nosso Conselho a legislação nacional que existe que prevê a criação de um plano municipal de defesa da floresta contra os ensinos. Nós consideramos que é importante o trabalho que está a ser feito pela Câmara Municipal e o esforço que está a ser feito pela Câmara Municipal do Funchal no sentido de reflorestar as nossas serras, no sentido de aumentar as nossas florestas do Conselho do Funchal. No entanto, ainda não ouvimos, paralelamente a este projeto, a este esforço, a apresentação de nenhum plano de prevenção, de nenhum plano de proteção não só das florestas que ainda existem, mas também desta nova floresta que está a ser reflorestada. E é isso que nós consideramos que é fundamental haver um plano de defesa da floresta do nosso Conselho E esse plano deverá ser elaborado não só pelos técnicos da Câmara, que são naturalmente competentes para esse efeito, também em parceria com o Governo Regional, mas também em tido em conta o novo paradigma que nós defendemos que deverá haver, que é ouvir a sociedade. Ouvir os técnicos, os especialistas, os estudiosos, ouvir aquelas pessoas que têm estudos feitos e publicados sobre estas questões dos incêndios e sobre estas questões de defesa da nossa floresta, inclusive, obviamente, pessoas ligadas à área de associações ambientais, professores universitários e outras pessoas que têm muitas publicações relacionadas com esta matéria. Nós consideramos que é fundamental ter um plano, mas não só ter um plano por ter um plano. Seja um plano eficaz, um plano que venha, na verdade, defender, por um lado, as nossas florestas, que venha também prevenir e que venha apresentar também algumas estratégias de combate a incêndios quando eles ocorrerem. É esta a nossa forma de ver este problema e nós consideramos que a Câmara Municipal do Funchal tem que ter uma preocupação maior em ouvir os outros. Porque aquilo que nós observamos é que no final de todos estes anos, e com as consequências que nós temos, não só com o Tribunal de Vinte Freire, mas também com os incêndios, é que a política de governar sós, que é aquilo que tem feito o Governo Regional, aquilo que tem feito a Câmara Municipal do Funchal, não tem trazido resultados muito positivos neste tipo de matérias. Consideramos que chegou a hora, não só de ouvir a sociedade, não só de ouvir os técnicos, os especialistas, mas também ouvir os partidos da oposição. Ouvir aqueles partidos que também têm pensamento sobre esta matéria, têm ideias sobre estas matérias, que também se preocupam e que têm estudos feitos sobre estas questões. E chegou a hora de, todos em conjunto, tentar resolver os problemas mais graves do concelho do Funchal, da região autónoma da Madeira, mas neste caso concreto, da nossa cidade do Funchal.